FALHA! Espero não falhar! Ah meu Deus do Céu! Não se preocupe, você trabalha com os mocinhos! Isso é bom! Isso é bom! Vai vai vai! 1, 2, 1, 2! Ok pilotos, vamos por a mão na massa! Não queria deslizar ali! Fica invisível! Olha a granada na minha testa! Se liga! Ai! Não! Eu devia ter jogado um pouco mais para trás! O maluco ia para trás e ainda ia ficar tomando dano! Tem ai esse f*** bonito! Ah roubou em! Enviando aquele cara tá usando! NOSSA! Um dos meus amigos aí. Esse Santos aí é ódio no coração 8.000 Salve aí Ô droga, o maluco ali tá com um EPG Matei o cara da EPG Matei de novo o cara da EPG Morri, nossa esse cara aí aparece nas piores horas, mas tudo bem Pegou, pegou O cara da EPG ali nas minhas costas Pegaram o cara da EPG O cara no ódio no coração aí ó Nossa senhora Meu amigo, cadê você? Vem cá morrer O maluco ali não queria morrer não Tanto é que ele correu tipo muito E aí o soldadinho matou ele Valkyrian Valkyrian, eu tô matando uma Valkyria aqui velho Ultimamente eu tenho matado só uma rainha Acho que estamos vencendo, você está fazendo um bom trabalho Bora time, chama titã velho Pra massacrar logo todo mundo Ah meu time não vai chamar Errei tudo Matei a Valkyria de novo E aí? E aí Valkyria? Eu não deixando Meu Deus do céu Por que velho? Por que o cara tinha que se chamar Valkyria? Por que velho? Alguém me diz Droga Ah, o cara do ódio no coração pegou Não, é sério Quem usa Devotion é ódio no coração mais de 8 mil Se você ver um cara e ele tá de Devotion Saiba que ele tem ódio no coração mais de 8 mil E aí? Ah, matei o cara que só aparece nas piores horas Eu não ia fazer isso Mas aí ele tirou em mim Eu não ia fazer isso Mas aí ele tirou em mim Valkyria Fudeu Fudeu Nossa senhora Nossa senhora Ah, não tinha como não ali pra mim velho Dois Legion Um atrás e um na frente Dois Legion Um atrás e um na frente Aí meu irmão Não tinha como não Peguei Peguei Logo seu titã estará disponível Titã pronto, chame-o Aguarde lançamento de titã Atenção Sobrenos danos críticos Surgiu a evação e a adivarção E aí, Valkyrie? E lá, que eu consegui, quer dizer, eu peguei, né, Vitória, Vitória, Bora, já estou em 20 kills É, acho que o Confronto está roubando para lá, é, só que o time inimigo todo está morrendo lá É, eu não vou ficar aqui não, o cara do RPG vai me acertar se eu ficar ali E aí, Valkyria? Se esse cara é as Valkyrias, eu sou o Kratos E aí, E aí, E aí, E aí Aposto que os caras curtiram essa Mano, se eu sair daqui é um Ligio, né, véi, é um Ligio O maluco está atrás de mim Peguei Hoje não, Ligio Hoje não Hoje não, filhão Hoje não, Ligio Hoje não Aquele piloto entrou no ringue errado Aê, peguei Ah, mais um Ligio, véi Aquele piloto não teve chance Então, o Ligio É claro que eu estou dominando, eu sou Ligio, eu domino eu sou o legion eu não sou legion eu sou monarque mas esse monarque tá matando o legion pra caralho então meu amor oh meu deus a roubou em o 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